Presidentes socialistas que me antecederam, desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo do meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública.